Olá meninas, olá meninos, passei para contar para vocês sobre a questão dos esmaltes que vieram cobrando R$13,99 e que no site estavam por R$1,39. Vocês viram meu vídeo aí fazendo reclamação, inclusive fiz reclamação em nome de todas nós e eles me pediram quatro dias úteis para estar resolvendo o meu problema. Bom, eu liguei depois dos quatro dias e não tinha nada resolvido. Aí eu pedi uma devolução no site da Avon, também foi reprovado. Aí eu fiquei bem estressadinha, fiz uma queixa no reclame aqui. Um dia depois, gente, ligaram para mim, um dia depois. Aí a moça me perguntou, o que você quer fazer? Você quer que a Avon aceite seu pedido de devolução no site ou que a Avon cumpra o valor do seu boleto? Eu perguntei, o que vai ser menos estressante para mim? Porque se for para aceitar o valor do boleto, mas ficar me desgastando, eu prefiro que aceite devolução no site. Eu quero resolver rápido, minha saúde não tem preço. Então a moça falou, o mais rápido é aceitar o pedido de devolução. Falei, então tá bom, pode aceitar o pedido de devolução e fica tudo certo. Aí ficou assim, ela desligou o telefone. Uns 20 minutos depois, ela me retornou e falou para mim, Sandra, não vamos aceitar o seu pedido de devolução, porque a Avon já liberou para você um valor de 113,40 centavos no site para você descontar. Você pode descontar na sua campanha 19 ou esperar que a Avon desconte automaticamente nas suas próximas campanhas. Aí eu falei, então tá, beleza. Ou seja, não ia precisar devolver os esmaltes e ainda recebi a diferença do boleto de volta. Aí eu fui no site, conferi o valor que ela me deu, de 113,40. Só que tinha lá 108,90. Falei, não, tá errado então. Eu quero meus 5 reais. São poucos, é pouco, mas é meu. Se eu for pagar o boleto da Avon faltando 5 reais, não vão receber. Se receber, vão me cobrar multa, juros. Acho que 5 reais se põe até seu nome no SPC. Então eu falei, não, é meu, se é meu direito, eu quero. Aí voltei e fiz uma réplica lá no reclame aqui, pedindo para consertar esse valor. E hoje pela manhã eu entrei lá para conferir e tá certinho, tá lá 113,40. Então tá solucionado, gente. E a moça também me falou durante a aliviação que todas as revendedoras que passaram pelo mesmo problema que eu, a Avon vai devolver o dinheiro, tá? A Avon vai cobrir esse valor que ela colocou no site 1,39. Todos os problemas serão solucionados. Então a empresa tem novamente a minha confiança. Porque erros acontecem, né, a demanda é grande, o que não pode deixar o revendedor e o cliente no prejuízo. E isso a Avon está solucionando, mesmo que tenha sido no reclame aqui, né? Eu acho que poderia ter sido resolvido lá no 0800 tranquilamente, sem estresse. Mas infelizmente isso não aconteceu. Mas o importante é que tá resolvido, tá? Então eu vim deixar assim, um resultado, né, uma notícia do que aconteceu. Aconteceu e eu espero que o seu problema também já tenha sido resolvido. Me conta aqui nos comentários que eu vou gostar de saber, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, de deixar um joinha pra mim. Minha caixinha da Avon da campanha 19 já está chegando. Então ativa aí os sininhos pra você não perder as notificações, tá bom? Gente, beijinhos, tchau, tchau. Boa sorte aí pra todos nós, né? Eu acho que na campanha 19 também teremos uns erros, mas eu tenho certeza que a Avon não vai deixar ninguém no prejuízo, tá bom? Gente, beijinhos, tchau, tchau, até o próximo vídeo.